Pois bem, amigos, a teoria esquecida, o Espiritismo, no século XXI, ponta um horizonte muito interessante de trabalho, apresenta uma mudança de paradigma no sentido da autonomia por meio da conscientização dos indivíduos. — Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Esta é a tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros Espíritas, que se executa pela educação e pela ação social, e pelo estabelecimento de uma moral racional, guiada pelas leis naturais, presentes na consciência de cada um de nós. A humanidade está em transformação e passará inevitavelmente pela revolução moral, que a teoria espírita prevê e acompanha. Concluímos. Corrupção, privilégios, indiferença ao sofrimento, preconceito quanto às minorias, submissão das massas, abuso dos animais, degradação do meio ambiente, selvageria exploratória da economia, guerras sustentadas pelo interesse financeiro. Todas as enfermidades da humanidade têm comum uma única causa, o egoísmo e o orgulho do homem. E acrescentamos. E a tirania. Com o potencial de superar progressivo e definitivamente essas chagas, o Espiritismo resgatado, tal como foi proposto originalmente por Allan Kardec, é a solução definitiva para a contemporânea crise moral da humanidade. Atenção. 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 Atenção.